Hábitos que provocam dor no joelho Estamos todos expostos a hábitos que provocam dor no joelho. Por isso é importante seguir as recomendações antes de cada atividade física. É, acima de tudo, alongar as articulações. Você está sentindo dor nas articulações dos joelhos? Muitas vezes, infelizmente, temos em nosso dia, há de alguns hábitos que provocam dor no joelho sem nos darmos conta de que isso pode ocorrer. Os joelhos não são apenas responsáveis por dar estabilidade ao corpo, também dão flexibilidade ao dobrar e esticar as pernas. Sem eles, não conseguimos andar, correr, pular ou virar. Entre as partes que contribuem para estas funções, encontramos Músculos, ligamentos, tendões, ossos, cartilagens. Assim, quando qualquer uma dessas partes sofre uma lesão, é possível que tenhamos dor nos joelhos. A idade não importa. Tanto crianças quanto adultos mais velhos podem sofrer desse problema, muitas vezes por causa dos hábitos que provocam dor no joelho. Sintomas As manifestações variam de acordo com a causa do problema. Geralmente há Inflamação e rigidez, vermelhidão, calor na área, perda de equilíbrio, sons ao fazer um movimento, problemas, para endireitar completamente o joelho quando devo me preocupar. Não conseguir suportar o peso no joelho. Inchaço exagerado na área. Deformação Aparecimento de febre Sensação de que o joelho sai do seu lugar Causas e hábitos que provocam dor no joelho Existem vários hábitos que provocam dor no joelho. Qualquer anomalia mecânica nos joelhos pode ser desenvolvida por Uma pancada ou movimento súbito, que resulta em uma torção Osteoartrite do joelho causada pelo uso e desgaste de suas partes Doenças reumáticas, como artrite reumatoanide Sobrepeso O excesso de gordura aumenta a pressão sobre as articulações Portanto, as cartilagens ficam deformadas Sedentarismo Quando ficamos em uma posição por horas, os músculos perdem força, Que é responsável por proteger as extremidades inferior e superior Idade Com o passar do tempo, as cartilagens do joelho e seus mecanismos vão perdendo fluidez, elasticidade e flexibilidade que permitem movimentos Esportes extremos Existem práticas um tanto agressivas nas quais, as articulações dos joelhos acabam danificadas Calçado de salto alto A pressão que ocorre ao usar este tipo de calçado, faz com que a coluna adquira uma posição não natural, e os joelhos recebam o dobro do peso Como é o diagnóstico? Ao primeiro sintoma de dor nos joelhos, é necessário que o paciente vá a um especialista, que seguirá estes passos Primeiro, ele irá fazer à pessoa afetada, uma série de perguntas, para obter seu histórico médico Posteriormente, um exame físico será realizado Em casos incertos, é indicado um exame de raios-x, densitometrias e tomografias Bem como ressonância magnética, artroscopias ou biópsias, conforme o caso Tipos de lesões bursite Esta é uma inflamação gerada pela pressão constante no joelho Por exemplo, quando ficamos ajoelhados por um longo período de tempo Deslocamento da rótula Ocorre quando o osso triangular, que cobre o joelho, se move Síndrome da banda heliotibial É uma lesão da banda grossa, que vai do quadril para o lado exterior do joelho Dor na frente e no meio do joelho Ruptura do ligamento Pode causar sangramento no joelho, inchaço ou desequilíbrio Torção Lesões de ligamentos menores causados por entorces Como evitar a dor no joelho É claro que em situações de risco, como acidentes, as consequências não podem ser evitadas No entanto, existem outras vezes em que algo pode ser feito Evitando hábitos que provocam dor no joelho E substituindo-os por outros mais saudáveis Recomenda-se andar e fazer exercícios de alongamento antes de praticar qualquer esporte Os músculos precisam ser fortalecidos Então você deve levantar pesos, andar de bicicleta e praticar atividades aeróbicas É preciso tentar manter um ritmo nas rotinas de exercícios Porque mudanças bruscas aumentam o risco de sofrer uma lesão A chave é aumentar gradualmente, tanto em termos de força quanto de duração Um dos pontos mais simples é o uso indevido de calçados Escolha algo confortável e em boas condições Se você quiser manter um peso adequado para evitar a pressão exagerada nos joelhos A atividade física é uma obrigação Recomenda-se a prática, pelo menos, três vezes por semana Recomenda-se a prática, pelo menos, três vezes por semana Recomenda-se a prática, pelo menos, três vezes por semana